Amém. 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 O Namor Bhagavate Vasudevaya. Então o verso diz o seguinte. Yatakrido Pashkara Nam Sanyoga Vigamavya Ijjayakrido Siyatam Tatayveshe Chayanrinam Repetindo. Yatakrido Pashkara Nam Sanyoga Vigamavya Ijjayakrido Siyatam Tatayveshe Chayanrinam Essa sequência de verso nesse capítulo São as instruções que Midura deu para Gritarashtra. E depois Yudistira Maharaj comenta. Então esse verso aqui. As palavras dizem assim. Yatakrido Pashkara Nam Sanyoga União Vigamavya Desunião União e Desunião Suas palavras, Antônio. Irra neste mundo. Ijjayakrido Pashkara Nam Sanyoga Vigamavya Ijjayakrido Pashkara Nam Sanyoga Vigamavya Ijjayakrido Pashkara Nam Sanyoga Vigamavya Reúne os homens e os separa. Deve ser o brincador assim como uma criança. Assim como uma criança monta e dispersa seus brinquedos de acordo com a sua livre vontade. Da mesma forma, a vontade suprema do Senhor reúne as pessoas e os separa. É que nem aquele quarto de criança, né? Cheio de brinquedos espalhados pelo chão, né? Quer dizer, a criança monta e dispersa seus brinquedos. Quer dizer, tem Sanyoga, Sanyoga União e depois Desunião. Isso daí é, inclusive, os budistas. Os budistas, eles falam sobre isso. Dizem que eles dão um exemplo. Eles dão um exemplo, assim, de um rio. Um rio, você... Na correnteza do rio, desce, assim, galhos. Galhos de árvore, pedaços de graveto. Graveto. Então, nessa correnteza, um graveto encosta no outro. Encosta no outro e depois se separam. Cada um, assim, encostou por acaso. Da mesma forma, também, é dito que nós temos essa nossa relação familiar, assim, nos encontramos nesta vida. Mas cada um tem a sua história. Nós somos almas individuais. Nós temos que estar preparados para isso, né? Agora, as pessoas ficam tão apegadas às relações, né? Que isso causa um problema, sério, na vida da pessoa. Nossa relação eterna é com Cristo. Aí sim. Bem, vamos ver o significado que se estila para a roupada. Podemos ter certeza de que a posição particular na qual estamos agora colocados é um arranjo da vontade suprema. De acordo com nossos próprios atos no passado. O Senhor Supremo está presente como paramátima localizado no coração de todo ser vivo, como se diz no Bhagavad Gita 13, 23. Conversa importante, eu vou falar, vou mostrar esse verso. E por isso, ele conhece tudo sobre nossas atividades em cada estágio de nossa vida. Esse verso do capítulo 13, diz o seguinte, O que é dream bigito é indicado para bem? Diep, Tê, Tê, Tê. De resmin, Purushapara. Dem, der, dem, Purushapara. Para quer dizer supremo. Para. Purushapara. derra, derra é corpo então o cristian diz dentro do corpo existe um purushapara uma personalidade suprema esse é o primeiro ponto derresmin purushapara paramatmeti tirta chamado quem é essa personalidade suprema? paramatma paramatmeti conhecido como paramatma e depois vem aí cristian descreve como essa personalidade suprema que está dentro do coração de cada entidade viva ela atua na pessoa então diz vou começar pelo fim maresvara maresvara ele é o ele é a suprema personalidade de Deus maresvara maresvara paramatma é a expansão direta de Cristo então é uma personalidade divina personificado aqui no mundo material como o senhor visto especificamente no caso das entidades vivas shirodakusha shirodakusha está assim deitado no oceano de leite mas ele se espalha por todas as entidades é como diz no no capítulo 13 também ele diz assim que paramatma parece que está fragmentado assim um pedacinho de paramatma em cada pessoa mas não ele é uma unidade porque é um ser divino é uma energia espiritual uma reisvara aí diz assim Barta Rukta Barta quer dizer o senhor o mestre aqui para o padre diz assim mestre Barta aliás a palavra não é não é não é aqui está aqui no verso diz assim Barta Barta maresvara mas a palavra é Bartri Bartri Boktri essa é a palavra assim sem declinação Bartri quer dizer mestre ele é um mestre dentro do nosso corpo temos um mestre dentro do nosso corpo e depois temos o Boktri Boktri quer dizer o desfrutador quer dizer paramatma tem que desfrutar através de nossa vida das nossas atividades agora se nós temos nós estamos praticando atividades adhármicas ao contrário do dharma então isso não quer dizer paramatma não se não sente nenhum prazer ele 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 é neutro né não é que ele vai ficar afetado mas é tal coisa quando o devoto faz o link com paramatma através do processo da consciência de Krishna principalmente pelo pelo Mahamantra Hare Krishna faz o link com paramatma paramatma começa a agir na nossa vida Krishna Krishna diz para aqueles que estão ocupados seriamente em serviço emocional eu dou eu dou inteligência pela qual ele vai bem a mim e no verso seguinte Krishna diz eu no coração de todos por minha misericórdia eu discípulo a escuridão da ignorância com a lamparina do conhecimento para paramatma agindo dentro de nós aí o verso o verso começa com esses dois termos o padrasta no mantas tchau esses aí são importantes o padrasta quer dizer o padrasta a palavra mesmo é o padastri e a numantri o padrasta quer dizer testemunha quer dizer paramatma é o testemunha das nossas ações isso quer dizer que paramatma conhece a nós mesmo melhor do que nós mesmo quer dizer nós próprios ele paramatma ele está presente aqui no coração e está é o testemunho de todas as atividades que nós fazemos e qual é o resultado dessa desse desse testemunho o resultado é que nós estamos aqui nesse mundo por causa da lei do karma e paramatma é a garantia de que existe justiça do karma e depois a numantria quer dizer o permitidor paramatma não interfere na vida da pessoa se a pessoa não tem não faz essa conexão com ele ele é o permitidor ah eu quero fazer eu quero fazer eu quero praticar atos ilícitos pratico ele é o permitidor agora eu sou testemunha isso tem um resultado isso tem uma reação então esse verso é muito importante por isso que praupada diz assim paramatma localizar no coração de todos servidos ele conhece tudo sobre nossas atividades em cada estágio de nossas vidas ele confere ele confere as reações de nossas ações colocando-nos em algum lugar particular aí praupada dar um exemplo seguinte o filho de um homem rico já nasce em berço de ouro mas essa criança que nasceu como filho do homem rico merecia aquele lugar e portanto é colocado ali pela vontade do senhor e no momento particular em que a criança tenha que ser removida daquele lugar ela também é carregada pela vontade do supremo mesmo que a criança ou o pai não queiram separar-se da feliz relação quer dizer nossas relações nesse mundo material com o corpo material é temporária tem que entender muito bem isso tem que ter uma visão filosófica pra entender claramente isso a preocupada continua falando a mesma coisa também acontece no caso de um homem pobre nem o homem rico nem o homem pobre tem qualquer controle sobre tais encontros e separações entre seres vivos o exemplo de uma criança com seus brinquedos não deve ser mal interpretado alguém poderia argumentar que uma vez que o senhor está preso a conceder os resultados reativos de nossas próprias ações o exemplo da criança que brinca não pode ser aplicado mas isso não é assim devemos devemos sempre lembrar que o senhor é a vontade suprema ele não está sujeito a nenhuma lei geralmente a lei do karma é que uma pessoa recebe os resultados de suas próprias ações mas em casos especiais pela vontade do senhor essas ações resultadas resultantes também são alteradas mas tal mudança pode ser aplicada somente pela vontade do senhor e de ninguém mais isso porque é o seguinte alguém pode pensar assim essa lei do karma é assim uma lei determinista a pessoa fica presa pelo seu próprio destino e não pode mudar mas não é assim não quer dizer isso acontece quando a pessoa ignora a dinâmica da lei do karma como a maioria das pessoas não conhece a lei do karma então ela não sabe ela não sabe lidar com essa lei do karma então a vida dela ela fica acomodada ela fica condicionada então ela não consegue ela não consegue reformar o seu karma quer dizer o ciclo o ciclo de vida o ciclo de vida é uma oportunidade que a pessoa tem para reformar o seu karma esse é um dos propósitos da vida eu vejo que tem três propósitos assim mais importante da vida uma é a oportunidade que nós temos de reformar o karma nós temos o livre-arbítrio e para isso tem processo espiritual como a consciência de Krishna Vakshyoga para você superar a influência dos modos inferiores rajaguna e tamaguna e situar-se no modo da bondade e assim começar a reformar o seu karma e se associar com pessoas que estão também em sattvaguna e chegar às conclusões através do que os shastas estão nos instruindo então nós vamos reformando o karma essa é uma coisa depois expandir a nossa consciência essa vida nesse corpo nós temos a oportunidade de expandir a consciência quer dizer entender mais a realidade quer dizer nós podemos entender assim imagina esse conhecimento dos Vedas que fala assim de criações sucessivas então tem assim a manifestação cósmica a criação desse universo vários universos paralelos e depois tem a fase da manutenção desse universo eles vão se expandindo depois eles se retraem depois tem a aniquilação isso é uma visão assim macro né da realidade como um todo e a gente obtém esse conhecimento na escritura a gente pode expandir a nossa consciência agora veja como é o estado da consciência de uma pessoa comum ela está ali só a consciência só está presa no seu corpo o que que eu vou comer o que que eu vou fazer qual a vantagem que eu vou tirar e isso é assim como eu vou me divertir tudo ali só o corpo 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 não tem uma visão ampla então assim nós temos essa oportunidade de ter um expandir a nossa consciência entender qual é o processo que ocorre no final do ciclo de vida chamada morte tem que estar preparado né então está consciente do que acontece agora pessoal geral quando morre entra no estado de choque né que não entende nada aí tem que renascer de novo e depois o terceiro propósito da vida é estabelecer o contato a relação amorosa com o Cristo é a oportunidade que nós temos nós devotos obtivemos essa oportunidade graças a Sheila Pravopada né que espalhou a consciência de presta por todo mundo então vamos ver aqui o que Pravopada diz devemos sempre lembrar que o senhor é a vontade suprema e ele não está sujeito a nenhuma lei geralmente a lei do karma é que uma pessoa recebe os resultados de suas próprias ações e mas em casos especiais pela vontade do senhor essas ações resultantes também são alteradas pela vontade do senhor mas tal mudança pode ser aplicada somente pela vontade do senhor e de ninguém mais portanto o exemplo de uma criança citado nesse verso é inteiramente apropriado pois a vontade suprema é absolutamente livre para fazer qualquer coisa que deseje e porque ele é todo perfeito não há erro em uma de suas ações ou reações isso é creche essas mudanças de ações resultantes são especialmente prestadas pelo senhor quando o devoto puro está envolvido no Bhagavad Gita 30 e 31 assegura que o senhor salva o devoto puro que tenha se rendido a ele sem reservas de todas as espécies de reações de pecado e quanto a isso não há dúvida vamos ver esse verso do Bhagavad Gita 930 peraí se eu tô achando o verso 930 é aquele verso mesmo que uma pessoa mesmo que uma pessoa comete uma ação mais abominável se ela está ocupada em serviço devocional ela é considerada santo porque ela está propriamente situada em sua determinação isso tem que ser bem entendido a gente vai agora sou devoto que eu pratico uma ação abominável a crista vai me livrar não crista está falando para a junta quando está falando assim uma ação mais abominável é porque ia começar uma guerra né e a guerra é matar ou morrer né então assim a junta estava assim teve aquela crise sentimental né vai ter muito morticínio esse morticínio vai resultar em muitas viúvas e assim vão ficar desamparadas e muitos órfãos e tudo o cristão falou assim não não isso aqui é uma luta do bem contra o mal tem que lutar né não pode fugir dessa luta então a junta não sei quantas pessoas ele matou ele era um guerreiro completamente competente aí o cristão está falando assim mas porque você seguiu as minhas minhas instruções você ficou fixo no serviço devocional então você 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 não vai sofrer essas relações essas relações agora qualquer criminoso que mata por matar vai sofrer mesmo e no verso seguinte quer dizer para o padre cita aqui o verso 30 e o 31 diz assim esse essa parte final do verso ela é muito famosa Canteia Pratijaniri Namibakta Pranashati Canteia Ó Canteia, Ajuna Declare ousadamente Que o meu devoto nunca perece Aí Krishna diz que Essa pessoa que cometeu Atos abomináveis Como Ajuna Matando na batalha Ele rapidamente Torna-se Torna-se piedoso Ou assim Uma Uma vida de retidão Rapidamente Ele não é um criminoso Ele não é um assassino Ele teve que praticar Essas atividades Porque estava na luta Quando o bem, quando o mal Então ele rapidamente Ia se recompor É o que Krishna diz E vai Obter Vai alcançar A paz Uma paz Permanente É isso aí que Olha só interessante Quer dizer A pessoa Lutou Na batalha Cometeu atos Cometeu atos Abomináveis Como matar Outras Outras Pessoas Mas ela Rapidamente Ela vai se recuperar E vai Se situar Numa Uma paz Permanente Aí Krishna aproveitou Para falar Canteia Pratijani Rina Mibakta Pra nação Declare Ousadamente Ó Que meu devoto Nunca perece Então Asegura-se Que o senhor Salva um devoto Puro Que tenha se rendido A ele Sem reserva De todas as espécies De reações De pecados E provado Dizia assim Enquanto a isso Não há dúvida Há centenas De exemplos De reações Mudadas Pelo senhor Na história Do mundo Se o senhor É capaz De mudar As reações Dos feitos Passados De alguém Então Certamente Ele próprio Não está sujeito A nenhuma Ação Ou reação De seus próprios Feitos Ele é perfeito E transcendental A todas as leis Quer dizer Krishna Ele é transcendental Ele não está Sobre Os efeitos Da Lei do karma Ele é livre Por isso Que essa conexão Que nós fazemos Com Krishna Essa conexão Com Krishna Chama-se yoga Quer dizer Nós estamos Sujeitos A lei do karma Mas quando Nós estamos Conectados Com Krishna Através de Bhaktioga Nós estamos Conectados Com alguém Que não tem karma Libre do karma Por isso que Krishna Fala Sarva Você abandona Todas as suas Todas as suas Dharmas mundanos Dharmas mundanos Varnashrama Dharma Assim Sei se é Como Seitanya Mahaprabhu Diz assim Eu não sou Brahmachari Eu não sou Brihasta Eu não sou Manapras Nem sou Saniyasa Eu sou Dasa Dasa Nudasa Eu sou Servo Do servo Do servo Então assim Está livre Ele não está sujeito Agora se a pessoa Fala assim Ah eu sou Saniyasa Muito importante Todo mundo tem que Me respeitar Aí está Está preso A esses conceitos Aí Krishna fala Sava Dharma Para E te Acabar Dane isso E assim também Dharma De família Que é Apego Familiar Assim Termina o ciclo De vida Cada um Vai sair Sozinho A pessoa Está Completamente Apegada E já Tem problema E outros Dharma Assim Dharma Adoração De Semi Deus Único Dharma Que persiste A Bhagavata Dharma Nossa Relação Eterna Com Cristo É isso Que é Eterno Aí Krishna Diz assim Mamekam Saranam Brajo Abandone Tudo isso E simplesmente Renda-te A mim Aí O que que Aí vai O que que eu vou ganhar Rendendo Me rendendo A Cristo Esse é o Pouso Aí Krishna Diz Eu vou te Levar Da sua Reação Do karma Eu vou te Levar Da reação Do karma Do karma Pendente É como diz Tecnicamente Rupa Goswami Diz Aprarabda Karma Aquele karma Que não Se manifestou Ainda Todo mundo Tem esse karma Pendente Então Krishna Fala assim Deixa comigo Eu vou te Livrar desse karma Pendente Não se preocupe Então aqui Nesse verso Aqui Está sendo Explicado Que Krishna Pode Interferir Na vida Do devoto Né E assim Mudar Inclusive A Os resultados Do karma Agora tem que Estar conectado Com ele Tem que ser um devoto Tem que estar rendido Grande segredo Da consciência De Cristo É a rendição Aqui Tudo bem? Então vou Encerrando aqui Também Então espero Que todos Aí Devotos De Portugal Estejam Tudo bem Eu estou aqui Eu estou em Maia Por Nesse momento Estou aqui Estou trabalhando Bastante Estou trabalhando Num livro Um livro Que vai ser Publicado Talvez no princípio Do ano que vem Sobre Bhagavad Gita Bhagavad Gita Em seis temas A história A filosofia A filosofia Psicologia Ética Yoga E misticismo Então estou aqui Fazendo esse trabalho Estou trabalhando duro Mas está Muito Estou feliz Fazendo esse trabalho Assim Num dama sagrado Então é isso aí Então muito obrigado Pela sua oportunidade E que todos Estejam Muito bem Na sua Consciência De Cristo Sida praupada Que jai Paribu Paribu Obrigado.